Grécia Antiga, com certeza vocês já ouviram falar sobre essa grande civilização Muito no cinema, cinema hollywoodiano com aquela velha história do Guerra de Troia, não é? Que vocês conhecem, aquela história do cavalo de madeira, não é? O cavalo de madeira, eu não tinha um cavalo então eu peguei aqui um cachorro mesmo, mas tanto faz Aquela história do cavalo de madeira Talvez já tenha ouvido também a velha expressão, não é possível agradar a gregos e troianos Pois bem, por que que a Grécia é tão importante nós estudarmos? A Grécia, ela será considerada por nós e por todo mundo o berço da civilização O berço, por que o berço da civilização? Opa! Vários dos conceitos que nós temos, conceitos sociais, conceitos ideológicos Nós herdamos um pouco ou fomos influenciados pela Grécia Antiga Conceitos tais como o de razão, o de beleza, o que é um corpo bonito, o que é um corpo feio Os nossos conceitos e ideias sobre arte e também sobre o esporte Pois é na Grécia que surgem as Olimpíadas Aquela competição que a cada quatro anos acontece e o Brasil vai lá só para fazer fiasco Ficar atrás da Argentina no quadro de medalhas Pois bem, a Grécia Localização desta civilização magnífica Primeiramente, a Grécia está localizada na chamada Península Balcânica Se você não sabe o que é Península, vá procurar no dicionário, deveria saber Península Balcânica, ali do ladinho do mar Mediterrâneo Ou na verdade em contato com o mar Mediterrâneo Sempre em contato ali com também outras civilizações ali da época Como os hebreus, os persas, não, os persas também em contato Mas os egípcios, os fenícios, então todo mundo ali que fica na praia, na beira do mar Mediterrâneo Mas tem uma questão interessante sobre a localização e o território grego O território grego é extremamente fragmentado O que é isso? O quebrado em pedacinhos Ele é um conjunto de ilhas Você tem a parte continental Mas muitas das cidades gregas se localizam em ilhas E isso traz para a Grécia uma característica muito interessante Que é a característica de nunca ter sido um povo unificado Ou seja, quando a gente fala de Grécia Antiga A gente fala de uma cultura E não de um estado unificado Por quê? Porque é muito fragmentado o território E isso acabava causando um isolamento entre as várias cidades gregas Cidades essas que serão chamadas de polis Está aí um conceito interessante Polis O que é uma polis? A polis grega nada mais é do que uma cidade-estado Que já existiam tantas na Antiguidade Oriental Assim como lá na Mesopotâmia já tinha cidade-estado Mas os gregos vão chamar essas cidades-estados Que são independentes umas das outras Cada uma tem seu rei Cada uma tem suas leis Seus tributos e seus deuses Essas cidades-estados que são independentes Serão chamadas de polis lá na Grécia Teremos várias polis muito conhecidas Como Mileto, Tebas, Esparta e Atenas Então essas polis Uma outra característica dela é a questão urbana A polis é a vida urbana Tudo acontece na polis A vida grega se define na polis Na cidade, na parte urbana Mesmo que o campo seja extremamente importante Para a questão da subsistência dessas polis Então aí, conceito de polis A polis grega Entre as polis que nós trataremos aqui hoje Está Esparta e Atenas As duas principais polis da Grécia As duas que difundiram o padrão grego de vida Bem, começaremos com a cidade Ou a polis de Esparta Esparta que tinha uma característica especial Esparta era militarista É, eles eram mesmo da luta Escudo e espeto Não, mas não era um espeto Mas é a única coisa que eu encontrei aqui Acho que serve, né? Para uma guerra Bom, eles são militaristas Eles não usam essa toga aqui Eles são militaristas Eles vão para a pancada Então, assim como qualquer outra sociedade militarista Eles têm uma hierarquia O fato de eles serem militaristas Reflete muito na sua sociedade Na sua organização política A sociedade espartana Ela é extremamente dividida Socialmente O que hoje seria classes sociais Mas na época era estamento social Então você tinha no topo da pirâmide social Quem mandava Que eram os espartanos Veja só que coincidência Os espartanos Mandavam em Esparta E quem são os espartanos? Qualquer um que nasce em Esparna Em Esparta? Não, senhor Espartano É aquele que faz parte da oligarquia Então o espartano É o verdadeiro cidadão espartano Esses espartanos A oligarquia Os ricos proprietários de terra Donos de escravos É que vão comandar A sociedade espartana E na verdade Toda a polis de esparta Então na verdade Aquela história de democracia Grega Esquece em Esparta Esparta É militarista E a oligarquia Que comanda Ou seja Os ricos proprietários de terra Que comandam A sociedade espartana Nós temos também Uma questão muito importante Em Esparta Sociedade militarista Eu vou sempre repetir isso Em Esparta Um cidadão nasce E morre para uma única coisa A guerra Tanto é que a educação espartana Vai ser totalmente voltada Para a guerra Se nascer uma criança Olha uma criança Se nascer uma criança E ela por acaso Não tiver uma perna Não tiver uma perna Ela nasceu sem uma perna Portanto ela é deficiente Na nossa sociedade atual A gente cuidaria dela Com todo prazer Mas para os espartanos Uma criança deficiente Ela não serve Então joga ela fora Ou seja Os espartanos jogavam Suas crianças deficientes No precipício E se sobrevivesse O que não iria acontecer Com certeza Aí tudo bem Mas Por que que se jogavam As crianças deficientes fora? Porque uma criança deficiente Não se tornará Um bom adulto guerreiro Né? Você não vê um guerreiro Sem uma perna Você não vê um guerreiro Sem um braço E como a sociedade espartana Cria os seus adolescentes As suas crianças Que são retiradas Aos 7 anos de vida Da família Levado para uma escola militar Na sociedade espartana E lá ele vai ser treinado Para passar fome Frio Medo Torturado Tudo de mais perverso Será feito com a criança Para que ele se torne Um bom soldado E assim Continue A tradição guerreira De esparta Isso você pode ver Muito bem Na cena do filme 300 Que trabalha um pouco Da educação espartana Bem no início do trecho do filme Pois bem Então essa é a educação espartana Vivida para a guerra Esparta é a guerra Com esparta não tem conversa Meu amigo Enquanto os atenienses São do diálogo Da inteligência Com espartano não tem conversa Você pode também ver No mesmo filme 300 Quando vai um representante Do rei Xerxes Lá na guerra Nas guerras médicas Não é? Então ele vai conversar Com o rei Leônidas É para ter um papinho Bem legal É para o rei Leônidas Se render O que o Leônidas faz? Ele discute? Ele dialoga? Não Ele mete o pé no peito Do cara E fala This is Sparta O que significa isso? Eu que sou um excelente Poliglota Não é? Falo muito inglês Significa Isto é Esparta E com Esparta Não tem diálogo Meu filho Com Esparta é pé no peito Eles que começaram Com o MMA No Brasil Pois bem Estamos aí com Sociedade Espartana Agora uma outra sociedade Uma outra polis Muito importante Atenas Atenas Aqui sim então O berço da razão Da filosofia Da democracia Do teatro Das artes E de tudo mais A nossa sociedade Vai ser muito influenciada Principalmente pela cidade Pela polis De Atenas Atenas pode ser dita Como uma cidade culturalista Uma sociedade intelectualizada Onde o ser É mais do que o poder Qualquer magrelo Poderá ser Ser bem visto Na sociedade espartana Espartana não Ateniense Até alguém que está Faltando um dedinho Que seria morto Lá em Esparta Então na arte O que Atenas tem Para nos oferecer Na arte Bom Eles que vão Inventar Uma arte fantástica O teatro É O teatro Com o gênero De comédia E tragédia Eles também Que vão criar As esculturas Muito mais próximas Do ser humano Não é Com a questão De harmonia A questão De movimento Que tão bem se vê Na arte grega E que vai ser Depois repensada Lá pelos renascentistas Retomada Na verdade Tudo isso É a base De pensamento Artístico Ateniense Ou seja A escultura Com a tentativa De perfeição De movimento Com a tentativa De esboço De sentimentos Ao ver a escultura Ao ver a estátua Sempre representando O corpo humano Geralmente O corpo humano masculino Que é o ideal de beleza O ideal de beleza Que nasce Aqui na arte grega Na arte ateniense Não é O corpo sarado O corpo sadio O culto ao corpo O corpo surge Aí também Na Grécia E esse ideal de beleza Nos persegue Até hoje Não é Nós temos também A filosofia Para os meus amigos Filósofos Isso é muito importante Porque é o emprego deles Mas a filosofia Vai ser muito importante Para os atenienses Também Entre alguns Filósofos importantes Nós temos Platão Nós temos Aristóteles E nós temos E nós temos Também O grande amigo Sócrates Opa Não esse Esse é o Sócrates Jogador do Corinthians Da seleção brasileira Também Sócrates Não fez um bico No Corinthians Depois que saiu Lá de Atenas Depois que a cidade Foi dominada Esse é o Sócrates Também muito parecido Não é Mas Esses são Três dos poucos Dos vários Filósofos Gregos Que nós temos Só que A filosofia Então Ela vai Nortear O pensamento Grego A partir de então Utilizando-se Muito da razão Do porquê O céu é azul Não sei Mas nós vamos Tentar entender Porquê Porquê A fase da lua Porquê isso Porquê aquilo Porquê isso Porquê aquilo Então Aí mais um ponto Interessante Filosofia E por último O que vai realmente Caracterizar a sociedade Espartana É nada mais Ateniense Não Espartana A sociedade Ateniense É nada mais Nada menos Do que o sistema Político Sistema político Que vai mudar A história Da humanidade A democracia O que é democracia? Democracia Cracia É o governo Não é? Uma forma de governar E demo É o capeta Logo então Governo do capeta? Não! Não é isso Democracia Demo é povo Governo do povo É que se instaura Que a maioria Vence E que a maioria Decide Os rumos Da sociedade Ateniense Mas um detalhe Na sociedade Ateniense A democracia Ela é direta Ou seja Cada cidadão Cidadão Ateniense Pode ir até a praça Levantar a sua mão E decidir Sobre os rumos Da polis De Atenas Não tal como é A democracia Brasileira Hoje Onde você não vai Diretamente lá no congresso Aplicar o seu voto Sobre determinado assunto Você Representa Manda um representante Seu Que são Aquela nossa Bela classe política Não é? Pessoas éticas Pessoas De índoles Muito boas Mas eles Nos representam Isto não é A democracia Ateniense A democracia A grega Se pauta Na democracia Direta Onde Cada ser Cada cidadão Tem a virtude E pode então Participar Diretamente Do governo Mas um detalhe Aqui A democracia Ateniense Esta coisa Esplendorosa Onde a maioria Vence Onde tudo é decidido Coletivamente Ela nasce De uma prática Abominável O escravismo A Grécia Toda Assim como Praticamente Todo mundo Antigo Tinha seus Escravos Ou seja Economia Escravista Depende do Escravo Mas a democracia Ateniense Também depende Do escravo Por quê? Porque o cidadão Ele só pode participar Diretamente das discussões Políticas Porque ele tem Um escravo Que está trabalhando Em seu lugar Ou seja Ao mesmo tempo Ele participa Da vida política E da vida econômica Utilizando-se Do seu escravo Para produzir Então se não houvesse Escravidão Em Atenas Não haveria Democracia Então a democracia Ela também Ela surge Nem tão democrática Assim Porque como eu disse Antes Apenas os cidadãos Atenienses Participam Das assembleias Quem é cidadão Ateniense O tiozinho Nascido em Atenas E que tenha pai E mãe Ateniense Então você tem Que ser Ateniense Filho de Atenienses Ou se não Você não é cidadão Se você for um estrangeiro Você é um forasteiro E isso não é bem visto Bom Momentos importantes Da história grega Alguns momentos São bem interessantes Da história grega Entre eles Podemos falar Das guerras médicas O que são As guerras médicas É a disputa Que está tendo Agora Entre médicos brasileiros E médicos cubanos Não Não é isso Também não é Uma disputa Entre médicos Pelo CRM As guerras médicas Simbolizam A disputa Entre Gregos E persas A Grécia Com Suas cidades Já bem instituídas E o império Perse O maior império Da época Através do rei Xerxes Começa a dominar Todo mundo Toda a galera Ali do Mediterrâneo Vai pro Egito Vai pra todo lugar E eles olham pra Grécia E resolvem dominar A Grécia também Mas o que que acontece A Grécia se une É Lembre que eram Cidades e estados Independentes Esparta Atenas Mileto Várias outras Mas Quando eles veem Que o rei Xerxes Que também é representado Por Rodrigo Santoro No filme 300 Aquele careca lá Veio Magrelo E Nargudo Pois bem O rei Xerxes Ele tenta dominar A Grécia A Grécia Vendo que será invadida Pelo maior exército Já visto No mundo antigo O exército persa Resolve então Fazer uma confederação Um grupinho Uma liga Pra se defender O que será Essa confederação? Será chamada de confederação De Delos Onde todas as cidades Esparta, Atenas E todas as outras Se unirão em um grupo Darão dinheiro e riqueza Para esse grupo E Fornecerá soldados Para esse grupo Ou seja Você une todos os soldados De todas as regiões Gregas Pra lutar Em uma confederação A liga da justiça Mas aqui é a liga de Delos Pra lutar contra Os persas Que tentam invadir Final das contas Os persas Levam um cambau Da Grécia A Grécia Sai vitoriosa E continua Sua vida tranquilamente Mas tem um detalhe A confederação De Delos Ela vai ser liderada Vai ter um presidente Quem vai liderar Essa confederação Serão os atenienses Portanto Fica a cargo deles Todo o dinheiro Que os outros depositam Porque pra participar Da liga de Delos Você tem que pagar Uma mensalidade É como se fosse O clubinho Da Grécia Antiga E pra participar Do clubinho Da Grécia Antiga Você precisa pagar Uma mensalidade Após o término Da guerra Atenas Continua liderando Essa confederação De Delos Que ela não termina Com o final da guerra Ela continua Para eventuais confrontos Só que Como não tem gasto Com a guerra Atenas Continua recebendo Essa mensalidade Do clubinho E começa A fazer uma sacanagem Ela começa A gastar A mensalidade Em seu próprio proveito Ou seja Construindo templos Construindo palácios Fazendo toda a infraestrutura Da polis ateniense E Atenas A partir daí Então Se torna A cidade hegemônica A cidade mais importante E mais poderosa De toda a Grécia Antiga Mas os espartanos Que não são de conversa Que são de logo Para a porrada Olham para os atenienses E não curtem muito Essa historinha De utilizar o dinheiro De toda a liga O dinheiro de todo mundo Em seus templos E o que eles fazem Eles dão piti Organiza todo mundo Organiza o motim Faz E cria A liga Do Peloponesa Por que a liga Do Peloponesa? Porque Esparta fica Na península Do Peloponesa Então Peloponesa 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 Esparta Liga do Peloponesa Quem vai liderar A liga do Peloponesa? Esparta Que está no Peloponesa Então ele chama Outras cidades Que também não concordam Com a atitude Mal caráter Dos atenienses E declaram Guerra A Atenas Guerra A liga de Delos Então você Aí começa A ver Uma guerra interna Dentro da Grécia Que será conhecida Como Guerra Do Peloponesa Ou seja Gregos Contra Gregos Espartanos Contra Atenienses Final das contas Quem ganha? Quem tem a cabeça Ou quem tem os músculos? Quem tem os músculos? Esparta Acaba com Atenas E é o fim Da era ateniense Na Grécia Agora começa A era espartana Esparta Então se torna A cidade mais importante Mas as outras cidades Não concordam Que Esparta Seja além de todas O que acontece? Tebas Forma a liga de Tebas Para brigar Contra a liga do Peloponeso Ou seja Mais uma guerra interna Agora de Tebas Contra Esparta Final das contas Quem ganha? Quem ganha? Tebas Tebas ganha de Esparta Esparta é eliminada É subjugada E Tebas se torna Agora a hegemonia Vocês perceberam Que inicia aí então Um processo de Brigas internas Dentro da Grécia Isso não é bom Isso não é bom Porque vai acabar Enfraquecendo A sociedade grega Enfraquecendo Politicamente Enfraquecendo Economicamente E também Enfraquecendo Sua força De defesa O que acontece? Ali do ladinho Bem em cima Mais ou menos Aqui em cima Você tem um tiozinho Morando ali Que se chama Alexandre Ele é o imperador Do império macedônico Alexandre O grande O grande Eu não sei porque Deram esse nome Devia ter alguns atributos Mas Alexandre O grande Olha ali para baixo Vê aquela Brigaiada Dos gregos E fala Está fácil invadir ali E ele pega os seus cavalinhos Carregados de pólvora Chega e Invade A Grécia Antiga Domina todo mundo E a partir de então A Grécia Não é mais A Grécia não existe A Grécia agora Será parte De um império macedônico Liderado por Alexandre O grande Esse aqui Alexandre o grande Então Acaba-se aí O período clássico Da Grécia Antiga Não é? Porque agora A Grécia já não existe mais Ela é parte De um império maior Um império que domina Praticamente Todo o Mediterrâneo O império macedônico O império de Alexandre o grande E com Alexandre Vem uma nova fase Da história grega Chamada Helenismo O que é Helenismo? Vocês sabem que Toda palavra terminada em Ismo O sufixo Ismo Significa doença Helenismo Então significa Doença De Helena Isso Manuel Carlos Aquele escritor da Globo De novelas Ele tem Helenismo Porque toda novela dele Tem uma Helena Mas não é isso Helenismo quer dizer A fusão cultural Ou seja A junção A clopamento Entre a cultura grega Essa clássica Que a gente já viu E a cultura oriental Então você junta Duas culturas No mesmo império O império macedônico As pessoas se conversam Trocam as receitas Trocam o modo de vestir E isso dá A ideia do helenismo A junção então Da cultura clássica grega Com a cultura As culturas orientais Graças ao Alexandre o grande Ao império macedônico É que As coisas gregas Algumas ideologias gregas Algumas concepções gregas Se expandem E se difundem pelo mundo Graças a dominação Então nós temos aí O final da aula da Grécia De hoje Eu posso tirar a minha toga Vocês viram que eu estou estreando Um cenário novo Não deu Não ficou muito bom Mas nós vamos aprendendo Não esqueçam de visitar o meu blog Temhistoria.wordpress.com De novo Temhistoria.wordpress.com Lá você vai encontrar também Várias outras videoaulas Você vai encontrar também Alguns vídeos interessantes Sobre a aula de hoje Grécia antiga E materiais de apoio Então valeu Até a próxima Com mais Uma viagem aí Pela história